Bom dia, bom dia, estamos mais uma vez aqui em frente à clínica do povão Itapauquense. Está quente, das pessoas mais carentes, das pessoas que não tem um dinheiro bom para fazer o exame. Venha para a clínica do doutor João, que aqui o preço cabe no seu bolso. É um doutor altamente capacitado, um homem de moral, um homem de respeito, coração generoso. Que fez essa clínica pensando em vocês, povão mais carente, pra sede, sertão e sede. Venha para cá, que aqui oferece um conforto, um exame excelente. Doutor João, está na boca do povão Itapauquense. É um cara de moral e de muito respeito aqui. A gente faz essa clínica aqui atendendo de segunda a sábado aqui para vocês, Itapauquense. Venha para cá, já que o preço é show de bola. E o atendimento é nota mil. Doutor João, está na boca do povão? Bota aqui, doutor João Alves. Este homem é diferenciado. De barrigo da cena embaixo. Camilo, os clientes de Itapauquense, clínica, doutor João Alves. Veja o hospital São Camilo. É show, papai. Tamo junto e misturado.